Eu quero perguntar se vocês acreditam em Deus. Eu queria perguntar se vocês acreditam em milagre. Eu vou contar dois milagres pra vocês. O primeiro milagre, por ser um milagre por essa obra de Deus. Então qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre, graças a Deus. Ô gente, esse é um milagre, é um milagre. Só pode acontecer esse milagre da fé de vocês. Por causa da fé, por causa da crença de vocês. Se vocês não tivessem fé, vocês votarem em mim, foi um ato de fé. Foi um ato de acreditar que um milagre estava pra acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Porque Deus existe. O homem lá de cima, outro milagre que nós estamos tentando fazer. E com a graça de Deus, e com o milagre da fé, eu sou o presidente que vai ser de universidade nesse país. Porque esse é outro milagre. É o milagre da crença. A inteligência é um dom de Deus que a gente não pode acreditar. Porque Deus não é mentira. Deus é a verdade e ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão, como eles usam todo santo dia. A gente nasceu pra querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Pode ficar certo que esse milagre será completo. E até o próximo encontro, se Deus quiser. E até o próximo encontro.